No dia 15 de fevereiro de 1992, em Milwaukee, o Wisconsin-Jeffrey Lionel Tamer foi declarado culpado de 15 assassinatos e recebeu pena de 937 anos de prisão. Numa distribuição, Flash Star. Mente assassina. Mente assassina. Mente assassina. So far away from living so sweet and warm Ei, Jeffrey! Jeff! Esse é o Bill. Ele é novo. Trabalhou seis anos na fábrica de Madison. Gostaria que explicasse a ele como fazemos as coisas por aqui. Basicamente, você tem que ver se o papel está alinhado pelo centro. Use mais ou menos meio rolo. Abra aqui e alinhe outra vez. Pelo centro e pronto. Sei. Já trabalhou nesse horário? Eu já trabalhei num cemitério. Isso é pior. Se não gostar, você vai ficar louco. Cuidado com as mãos aí, tá? Você quer tentar? É. Calma, calma. Cuidado. Ele pega a sua mão. Certo. Tchau. Certo. Tchau. Tchau. Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Atendente Patrícia, por favor, dirija-se ao caixa Senhora Laura Carter, por favor, comparecer ao crediário